Hoje, iremos tratar dos fatores que estimulam a cultura da inovação e os aspectos complementares de ambientes propícios à inovação, aqueles elementos que ajudam a fazer do dia a dia um ambiente que realmente permita que as pessoas sejam cada vez mais inovadoras. O primeiro aspecto fundamental é a liderança inovadora. E essa liderança tem que estar focada em todos os ambientes da cooperativa. Então, todos têm que ter esse comportamento. Eu preciso ter clareza, o próprio conselho também, ele tem que assumir esse papel, ou seja, ele tem que mostrar o quanto ele estimula e apoia a liderança. Eu preciso presidente ou vice-presidente, superintendentes, gerentes, agentes, vocês, comitês, comitês de inovação e todos os colaboradores, com o foco para a liderança trabalhar no meu cliente interno, no meu cliente externo e nos meus cooperados. Ou seja, a liderança é o elemento, para mim, fundamental para que eu tenha um ambiente propício e estimule a cultura de inovação na cooperativa. Segundo aspecto é a liderança tem que ter esse alto grau de envolvimento, ele tem que buscar comprometer. Nós temos que mostrar para as pessoas, e todo mundo tem que mostrar, que nós estamos num barco único. Se afundar, afunda todo mundo junto. Então, esse engajamento, esse comprometimento das pessoas é importantíssimo para nós garantirmos que todos vão estar pensando na inovação no dia a dia. Nós precisamos ter estruturas organizacionais descentralizadas, de maneira que quanto mais for descentralizada ou distribuída, mais conexões as pessoas terão. Com mais conexões, maior será a troca de informação e conhecimento, e essas ligações permitirão gerar conhecimento, gerar ideias que me permitem avançar para a inovação. Então, vamos evitar aquele ambiente, aquela estrutura que é totalmente centralizada, que simplesmente está querendo que tudo se resolva por meio dela. Na inovação, eu preciso ter essa descentralização. Eu preciso ter uma disposição para correr riscos. Ou seja, no meu ambiente tem que ser possível propor ideias, experimentar, sem ser punido por erros ou fracasso. Se a gente pune um colaborador na medida em que ele deu uma ideia e essa ideia não trouxe tantos resultados ou não foi tão feliz na sua implementação, isso acaba minando o ambiente e as pessoas se sentirão inseguras e não colaborarão mais. O quinto aspecto é o respeito às individualidades. É respeitar. Eu preciso investir nessa fórmula das pessoas. Olha, cada pessoa pensa diferente, tem uma cultura, vem de uma família diferente, uma educação diferente. Então, na hora que ela vai participar conosco de um processo e um ambiente de inovação, ela pode ter pontos de vista diferentes. Então, eu preciso respeitar essa maneira dela olhar. Eu preciso também dar tempo para as pessoas. Se deixar para fazer inovação na hora em que vai sobrar tempo no teu trabalho na cooperativa, isto não vai acontecer, porque a chance de quando sobrar eu faço, funciona. Não. Não funciona. Eu preciso ter uma tolerância à ambiguidade. Observem nessas figuras aqui. No caso, a primeira, nossos clientes nunca voltaram para reclamar. É óbvio. É uma ambiguidade. Por quê? Porque é uma assistência funeral. Na figura esquerda, aqui embaixo, vocês podem tanto ver duas pessoas idosas, uma de frente para a outra, como vocês podem ver aqui uma pessoa com um violão e aqui uma outra pessoa com um troço na cabeça, aqui um suporte na cabeça. E a Lara de Ká, eu tenho, se eu olhar nessa direção, eu vejo uma pessoa idosa, aqui estão os olhos dela, aqui a boca. E se eu olhar nessa direção, eu vejo uma mocinha olhando para a frente, está aqui a orelha dela, aqui estão os olhos, aqui está o chapéu dela. Então, na inovação, eu preciso também levar isso em conta. Nem sempre aquilo que eu estou vendo como oportunidade ou como uma grande ideia é a mesma percepção dos outros. Por quê? Porque cada um tem a sua maneira de perceber. Eu preciso também descentralizar, empoderar cada vez lá mais na ponta, de maneira que as pessoas consigam tomar decisões, pequenas que sejam muitas vezes, mas no seu dia a dia para implementar uma oportunidade de inovação o mais rápido possível. Eu preciso também permitir que as pessoas tenham autonomia para executar. Então, na hora em que ela se responsabilizou por um projeto, por uma ideia que ela vai implementar, um novo processo, um novo serviço, deixar, dar autonomia para ela. Logicamente, preparando ela antecipadamente para isso. Eu preciso estimular tanto a criatividade individual como também em seguida a coletiva. Então, a gente pode começar sempre estimulando a pessoa, para depois eu junto as pessoas para aí sim fazer a discussão coletiva. Se eu partir direto para a coletiva, eu posso perder a oportunidade de ter a participação de diversas pessoas que às vezes podem se sentir inibidas. Eu preciso preparar os ambientes, preparar os locais. Aqui é o Inovos, que é um ambiente Cicobi, que é exatamente para estimular a inovação. Eu tenho aqui um ambiente da Unimed, lá de Unimed Valle do Taquari, Rio Pardo, totalmente voltado a estimular as pessoas. Aqui, Cocamar Labs, que é da Cocamar, em Maringá, também voltado a estimular o ambiente, com as cores, com os móveis que estimulam as pessoas a conversar e assim por diante. O que é importante? Não adianta só inaugurar e pensar que só com a estrutura física você estimula a inovação na cooperativa. Não é assim. Eu preciso ter, além do ambiente ou algo parecido, que estimule visualmente todo o restante, todos esses comportamentos que estimulam a inovação. Eu preciso ter também uma articulação para trabalhar a inovação com o ambiente externo. Como que a cooperativa está se relacionando ou busca se relacionar com o Instituto Federal? Esse relacionamento também permite eu trazer conhecimento e, com isso, gerar ideias. Eu preciso ter o hábito de ouvir atentamente, ouvir o cooperado, associar os clientes de forma contínua e não somente uma vez por ano numa avaliação. Eu preciso também permitir que as pessoas trabalhem e troquem conhecimentos, tanto internamente como também e, principalmente, externamente. Essas redes são muito importantes para gerar conhecimento. A partir do conhecimento, eu poder ter ideia e essas ideias, das muitas e muitas ideias algumas, virarem oportunidade de inovação. As estruturas pouco hierárquicas, ou seja, eu preciso diminuir os níveis. Então, quanto mais horizontal eu for, melhor isto para a cooperativa inovar. Preciso ter uma comunicação clara e direta, deixar com clareza o que é que eu quero que as pessoas realmente façam. Na dúvida, eu pergunto para elas, você entendeu? Se entendeu, repita para mim aquilo que eu pedi para você desenvolver. Além disso, eu preciso ter também, além daquele olhar atento para todos os ambientes, eu preciso olhar também para dentro da cooperativa, além de olhar para fora. Mas olhar, escuta, o que eu já tenho? Quais são os talentos internos? As competências, as tecnologias que eu já desenvolvi e desenvolvo e que podem me ajudar a continuar desenvolvendo outras oportunidades de novos produtos, processos e serviços. Eu preciso ter esse olhar atento de longo, olhando lá fora novas tecnologias para a cooperativa, olhando para os cooperados, olhando tudo o que é possível trazer. Lembre-se daquelas fontes que me inspiram a ser cada vez mais inovador. Eu preciso ter ações contínuas de benchmark, de produtos. Quais são os produtos que os concorrentes estão lançando? Quais os processos que eles usam? Será que eu não posso trazer alguma coisa do ambiente industrial para o meu ambiente mais administrativo operacional? Quais são as técnicas? Quais são os métodos de gestão que eles estão utilizando? Como que eu posso aprender com isso e trazer para dentro da nossa cooperativa? Preciso também trabalhar a questão da propriedade intelectual. A quem pertence as ideias que são geradas? As marcas, os registros, quem faz isso dentro da cooperativa? Quem é o responsável? Eu desenvolvi um produto novo. Quem vai registrar? Ele pertence, a ideia é a mim? A pertence à cooperativa? A cooperativa vai registrar aquele produto? Vai registrar aquela marca? Vai colocar o meu nome junto? Eu preciso também trabalhar a questão do reconhecimento e recompensa. Ou seja, para quem está fazendo, recompensar. E aí eu posso colocar dinheiro, posso colocar um troféu, posso colocar uma viagem. Qual é a melhor maneira? Conversar com os colaboradores para saber o que mais os estimula a nos trazer ideias para posteriormente serem reconhecidos. Eu preciso capacitar permanente. Quanto mais eu capacito, maior a capacidade das pessoas terem conhecimento, ideias e gerar inovações. Capacitar no presencial quando for possível, capacitar totalmente à distância, ou capacitar nas nossas plataformas online, como nós fazemos também via ISAI. Eu preciso estimular que as áreas dentro da cooperativa, elas trabalhem cada vez mais juntas, misturando pessoas, para montar um time, para desenvolver um projeto de inovação, times compostos por pessoas de diferentes áreas. Isso vai enriquecer bastante na hora de solucionar problemas. Eu preciso trabalhar com os times de forma multi e interdisciplinar. Áreas diferentes, visões diferentes, percepções totalmente diferentes de mundo, para poder agregar mais valor a essas ideias que poderão vir a ser geradas. E, finalmente, ter um espírito da mudança como parte do dia a dia. Fazendo ser normal tirar as pessoas da zona de conforto, fazer com que a inovação seja a regra e não a exceção. Colocando, o que eu já ouvi de algumas cooperativas, o DNA, ou seja, colocando o DNA da inovação no dia a dia. Isso fazer parte da rotina da cooperativa em pensar o atual, o curto prazo, o médio, o longo, pensar inovações incrementais, radicais e inovações disruptivas cada vez mais. Mas, para isso, eu preciso de todo esse ambiente conformado para isso. Ok? São esses 25 elementos que formam e que estimulam todo esse ambiente propício à inovação dentro das nossas cooperativas. Ok? Então, eu preciso de todo esse ambiente.